Essa fuga aí já era previsível, uma vez que há meses a gente vem batendo nessa tecla, colocando para a população que não coadunamos com essa conduta. Pelo contrário, hoje a polícia civil está indignada desde a data de ontem com o ocorrido. É inadmissível uma central de flagrantes, que só era para a mente fazer a atuação de flagrantes de delito de preso, e daí imediatamente ele ser encaminhado para a casa de custódia, até hoje tinha, no dia do fato, 51 presos, 51 presos com um efetivo ínfimo de agentes, escrivães e delegados, que estavam trabalhando no momento do ocorrido. É bom que frise que a central de flagrantes é a verdadeira sucursal do inferno. Quem chegar lá, qualquer hora do dia, é 24 horas, os nossos policiais trabalhando. Vamos salientar também que foram três dias de operações árduas, encabeçadas pela polícia civil. Quando a senhora diz que lá é a sucursal do inferno é por conta da quantidade de presos e a responsabilidade triplicada dos policiais, é isso? Quantidade de presos, o contingente ínfimo é um local inadequado, não é casa de custódia. Por que esses presos não vão para a casa de custódia, pergunta a senhora? Porque simplesmente o secretário de Justiça, apesar de ter uma decisão judicial de imediata remoção desses presos, o sistema carcerário, até hoje, descumpre uma decisão do Poder Judiciário. Essa decisão desde março. Aí eu lhe pergunto, os delegados já tinham recorrido ao Poder Judiciário, têm uma posição favorável, têm dito que não existe condição. A condição são duas, é estrutural e pessoal. Não temos contingente e sem contar que é um flagrante desvio de função de agente de polícia. Agora também cabe ao Ministério Público tomar as providências nesse sentido, porque agente de polícia não pode ficar fazendo custódia de presos. Mesmo porque o nosso contingente também é pequeno. Nossos policiais estão deixando de ir para a rua para ficar tomando conta de presos. E a gente tem feito o nosso trabalho.